Toasty Fala aí galera, hoje começando aqui We Happy Feel Um jogo que já estava em desenvolvimento há muito tempo Teve early access, teve várias Oportunidades da galera testar ele Mas eu não testei, eu nunca joguei ele Então eu vou dar uma conferida de como é que está o jogo E essa aqui é a versão Completa Então vamos aqui pro Ato 1 Arthur, agora tem Uma história Completa, é o Release oficial Então vamos lá O jogo aparentemente está legendado em português Mas tem algumas coisas em inglês ali Ok, vamos ver Falaram que é um jogo bem maluco Assim, extremamente maluco Arthur Cantarola Oh 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 bereit Por Apher Var Apher Apher Vo ней Apher 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 A gente pode tomar alegria ou lembrar. Vamos tomar alegria. Eu nem sei o que ele está fazendo. What the hell? Eu zerei o jogo. Ótimo. Tá, eu zerei o jogo. Eu deveria lembrar os bagulhos, ok. Ok, hum... Deixa eu pular aqui. Tá, vamos lembrar agora. Então, se eu tomar alegria, eu... E a pílula, eu fecharia o jogo. Vamos lembrar do jogo. Da história, aliás. Parece que é o irmão dele. Eu vou lá. É uma coisa que eu moro. É uma coisa que eu moro. É uma coisa que eu moro. Não tem ninguém. Não tem ninguém. Ah, o que eu moro. Então, por que eu não ouviu um somente do ombro desde o dez. Você esqueceu que nós temos o dia de deirdre? Nós temos uma pinata. Sim, é verdade. É claro. Você esqueceu sua alegria? É claro que não. É assim como uma droga. Bem, vamos então. Acabou. Só um pouquinho mais. Eu sei que você está muito ocupado. Então, não faça muito tempo para acabar. Bom... Entendado. Não está tudo em português, galera. Mas tudo bem. Hum... Tá, vamos ver o que que rola aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Achei. Tem um desculpe. Não está tudoными. O que estamos precisando de fazer? O que vão fazer, Arthur? Sim, você poderia ler isso sem uma riqueza em um teacup. Ok. Bem, eu espero que você esteja em sala de conferência. Não diga. Você não quer perder a piñata. Um, não era Prudence de voltar hoje? Eu fiz ela um card de volta. Isso é o que tudo era feito. Então parece que eu sou um redator, eu posso censurar ou não, aqui, os documentos. Ok, eu sou empregado do Meias já, aqui. Ok. Chega de trabalhar. Você está escondido. Nossa, que beleza. Então, o inventário dela. Vou escolher aqui. Ok, Câmara Municipal. 1964. O que aconteceu com você, Prudence? O que aconteceu com você, Prudence? Não, não, deixe-me alone. Eles parecem estar um pouco atrás do nosso trabalho, agora que você mencionou. E aí, é? É verdade. É verdade. Você está. Você quase esqueceu a piñata. É o mais adorado da esposa. O seu propósito do esposa. O Sr. Jack fez um todo o programa sobre isso. Você vai jogar com isso. Você vai jogar até que todos os carros se torna. Ok 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 Wow Que que Tá rolando nisso mano Ah Não era uma pinhata Era uma Era um rato mana Caramba What the hell Oh droga Correndo Nossa o grafo do jogo é muito legal Que loucura Que loucura Que loucura Que loucura Hum 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 Gostei da musiquinha de elevador Que loucura Pé aqui O que a gente defende? Tá, então aqui eu acho que tem as coisas Ah, então a gente pode pegar as coisas aqui Então já estamos Bem weird O que está acontecendo hoje na cidade de Hamlin? O circo está chegando na torre Nossa, mano, que doideira Toma uns grampos de cabelo Tá Só... Veja que o dia vai por Bom, eu posso criar um monte de coisa aqui no negócio de criação Eu posso criar um monte de negócio de criação Nossa, mano, que coisa doideira Bom, aqui está sempre os sinais de trás Temos um ponto aqui de skill Como que parece É... Eu não sei o que eu posso comprar aqui Bem veloz Em inglês Reprimido Ah Acho que a gente pode comprar uma dessas aqui de cima Não Não, elas custam três Essa aqui custa uma Duas sonhas Taxis Pessoas por trás Certamente Faz acordá-las Só foco na cama Faz acordá-las Nossa, meu Deus que horror Tá Tenho um ponto de skill já Pra torrar, mas eu não tenho nenhuma skill pra comprar Tem que fazer uma lockpick Ah, como é que faz isso aqui? É... Bandagem suja Roupa decente Aqui uma gásua É... Tem muita coisa de criação nesse broker, Solara Três anos de salamandrão e eu Chegando em constantemente problemas Finalmente pagam O que aconteceu com ele? Ou quem? O que aconteceu com ele? O que aconteceu com ele? O que aconteceu com ele? Não tem nada Não tem nada Não tem nada Ah, vamos nos derrubar Não tem nada Não, ninguém vai te derrubar, Percy Eu... Eu prometo Mas... 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 Mas eles derrubaram a cidade Eu não acho que não derrubar nada Por que? Porque nós deserrubamos Eu espero O que vamos fazer, Arthur? Nós somos irmãos Eu vou olhar para... Nós vamos olhar para os outros Mano, esse rolê tá muito louco, velho Tá, eu vou tentar... Ah, eu posso dormir aqui se eu quiser Tem o diário do maluco Será que aqui tem a senha do relógio do coisa? Mentira, chegamos ao fim do nosso tempo Hum... Algumas coisas não estão traduzidas 100% em português Mas pode ser porque eu esteja com a versão assim de... Deixa eu ver aqui, peraí Eu estou com a versão completa, mas eu estou com acesso antecipado também, né? Dá pra invadir isso aqui? Ah... Ah... Vamo lutar com o cara aqui Ah... 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 Mais uma cenoura podre Eu peguei um monte de coisa aqui que eu nem vi o que eu peguei Ah... 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 Mas acho que a gente tem que ir ali Eu peguei a coisa aqui? Não Não Vamos sair do esconderijo Realmente eu não sei onde é que o rolê vai dar, mas... Vambora Não Não É... É... Ah... Uhum... Então vamos dar uma... um rolê. Liars. Nossa, aqui tá rolando uma... I killed you. Que isso, mano? Que isso, né? Bom, então a gente pode pegar um monte de coisa aqui, folhas de chá... A gente pode interagir com quase tudo na coisa. Flora podre, uma massa podre... Um chá podre... Então, vamos dar uma rolê aqui. Nossa, isso é muito! É um jogo de sobrevivência, galera. Então, tipo... Um chá... Um chá... Um chá... Um chá... Eu vou estar em Wellington, Wales O que está com aquelas pedras? Oh, Deus Eu não sou a única que lembra os meus filhos, não é? Faz sentido Eles estão todos com a alegria aqui Pega gasolina ali mano É Oh Hum, com chá para nalsamida Eu sei Uma bandagem suja pode Um pé de cabra Aqui a gente precisa de um mata chuva Ah Nossa, um mata chuva melhor Piraeira Ah Ah Eu vou te dar uma Então Eu vou te dar uma Eu vou te dar uma Eu vou te dar uma É É É É É Mas eu não vou gastar com o lockpick aqui É, mas eu não vou gastar com o lockpick aqui Nossa Eu estou loucão mano Carvão velho tudo bom A gente pode comprar coisas aqui É A gente pode comprar coisas aqui Hum Tem uns spawns aqui Dá pra vender as coisas Acho que não Tem aqui Algumas cartas Mano, eu não diria nada Eu estou boiando Eu estou boiando Ah Oh merda Nossa, eu quase me matei Tá, vamos ver aquela casa ali Uma faca grande Olha Uma faca grande O céu está vivo É uma fortuna É uma fortuna O meio dos rostros Estão bem apertados Eu acho que eu posso esperar aqui até que eles deixem uma festa para toda a cidade Ou encontrar uma maneira mais inteligente Pô, eles devem ter alguma Pô, eles devem ter alguma Deixa eu dar uma olhada aqui Porque É o seguinte Zé Pode fazer uma bandagem suja aqui Para dar uma acertada Hum Hum Beleza Vamos encontrar as medalhas de guerra de David Liston Vamos encontrar uma pilha para a gente continuar o caminho Sali vai gostar disso Se eu nunca puder entrar aqui Eu acho que tenho que levar aquele elevador Espero que ninguém se veja Oh 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 shit Uh... Lovely day Fred A lovely day it is Not many people get this far It's sort of a test Someone who gets this far Usually puts up a decent fight In the arena I don't suppose there's some way I could be more useful to you Alive I don't know Can you juggle Well I can write a lovely poem I want a prize in school Nah We've already got a bad First Put your things in that box That will leave you there to starve I can't I can't I can't I can't I can't I can't Thys loins for the moment of truth For it is upon you Okay 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 That Was Bloody Incredible Was it This Is The First Circus We've had In weeks Ah Should we Don't I can't The Gladiator Comes Direct To See All According To Ladies Senhoras e senhores, por favor, bem-vindo, Wobbly, Arthur, King of the Parade! Vamos ver se ele puder tirar o sangue desse lindo sangue, especialmente esse! Nossa, tá muito alto, peraí, deixa eu abaixar um pouquinho o volume, galera. Eu tô com um problema de... tá muito alto. Deixa eu colocar aqui, mais ou menos. Isso é uma coisa que eu faria durante... Ok, Danny. O que é isso? Arthur Hastings? Eu me desculpe? Eu não... Eu não acho que eu conheço você. Claro que você me conhece! Você me pegou descoberta do Ocurrant! Eu... 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 Eu não me lembro disso. Eu... Eu não fui lá mais. Você pensou que um dos meus artigos foi insuficientemente original? Você é um fã! Você... Você perdeu um pouco de peso. Pessoal? Para ser honesta, você compístei a minha parte de linha por linha. Quem te lhe dá isso, Hastings? Um mult oldeus pensou que te parecer bom! Ninguém lembra o que eles leem? Eu não quero te enfrentar. O sentimento é muito descoberta! Há só mais comida para os ganhadores, veja? Agora, vamos escolher suas armas Uma, é muito legal A outra, vamos só dar os outros chaps um bom sonho Para você Aquele pedido não parece quase tão efetivo Quanto ruim eu não quero matar o bom velho Danny E o píptil é aquele que... Aquele que... Ok, a gente está aprendendo o combate Tremendo ele, ele derrubou sua guarda O que é isso aí? 5... 4... 3... 2... 1... Vamos picar isso, não vamos? Como é que vamos deixar os bairros ter uma chance? Se você perdeu seu bet no Defoe Agora é a chance de obter a double or quince Oh, medo de lutar uma chica? Yeah, dá-lá de fácil A chica Ficou muito rápido Oh, droga Você nunca vai ter que comer! E aí, Arthur! A fim da guerra! Ele é vitorioso! Arthur, você é livre de ir! Ele foi um prazer de ter você! Hahaha! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Então, agora a gente tem que viajar para a estação de trem! Todos, desejamos ele bem na sua jornada! Eu tenho um sentimento de desespero! Não, merda! Oh, Deus! Isso... Oh, Deus! Só... A gente perdeu nossa senhora... Tchau, tchau, tchau! Tchau, eu preciso fazer um pé de cabra! Então, o pé de cabra tá aqui! Tive mais uma peça de metal! Ah, aqui é o pé de cabra! Hum... Eu conclui a missões em Wellington Wells, eu ganho uma ponta de habilidade! Usa uma ponta de habilidade no tab! Tá, então eu ganhei aqui... Doces sonhos? Doces sonhos? Arbolista... Onde é que é? Aqui é doces sonhos! Que... Mas é, assim... Eu acho que agora que ninguém está at mundo... Eu melhor vou descobrir como sair de ele como o pq.. Eu não quero a gente... Dura, uuuh... É nada pessoal! Ok! Ok... Ok, isso melhorou a minha saúde um pouquinho... É que eu preciso comer mano, eu to muito morto... muito morto... Ah... Tá, eu curei... Mas efetivamente... Ok, vamo devagarinho aqui pra não fazer barulho... Cebola podre, que legal... Provavelmente a gente vai encontrar nossas coisas depois... Não é uma boa hora meu filho... Nossa, que lugar louco velho... Para a comida, para as coisas... O que é isso está... O que é isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Eu não me importo em roubar eles. Ok, eu peguei tudo que me roubaram. Ah, deixa eu ver aqui minhas armas. Ahn... Eu só tenho essa arma. Minha arma já era já. Vou encontrar uma pilha. A medalha está aqui. Eu acho que eu posso ir para aquele hamlet e dar aquele cara as medalhas e me dar a carta que eu preciso para cruzar a briga. Ok, agora eu só preciso do Power Sill. Então, o Power Sill está ali. Ok, vamos embora. Agora eu tenho que sair da... Isso aqui é um lugar para você dar um cagão. Eu pausei porque eu estava me matando de espirro aqui, cara. Por enquanto o jogo está bem interessante. Vamos dar uma olhada aqui. Então, é boa... Devo as medalhas para David Langston. Tá... Tá, então é bom andar de arma guardada Para a gente não É legal que ele abriu Nossa, mano Não, pelo menos eles foram felizes até o final Bom, a gente pode dormir uma hora A gente tem que tomar cuidado com o horário Porque tipo, agora são 2h44 da tarde Mas acredito que fique a noite aí depois E temos que dormir Por não acabar Ficando muito tarde Mas por enquanto tá dando pra ir de boa E aí, volta aqui Onde está a gente, que os locais não podem ser tão bem-vindos Oh, meu Deus Vamos tentar não ser mortos, não vamos? Uh Hello? Quem tem alguém lá? Oh Você é um turista? Você se vestiu como um Ficou Slammin' it, are we? Must be nice to have a closet Over here, over here Do you want to get thrashed? God, you're new here, aren't you? From the parade? Yes, well, I... How could you tell? Yeah, I'll tell you how to survive your next five minutes and in return you'll give me your socks That's outrageous Your funeral Why are they so angry? Because that suit you're wearing reminds them of all the jolly, proper, decent wellies who drove them out of the homes in the village And now we're all cold and tired and starving to death you better get a nice sharp rock and rip that to shreds My uncle gave this to me for Christmas Or they'll rip you to shreds Shit, I hadn't thought there would be so many Yeah, it's like the latest groovy nightclub isn't it? People get a bad batch of joy and it like flips a switch and they can't take joy anymore So they get chased out of the village Been a lot of bad batches lately So what happens if I rip up my suit? They invite me over for tea and biscuits Then they really won't give a damn what you do so long as you don't take things that don't belong to you Or go up and punch someone in the nose Now you can survive the next five minutes Cheerio! I don't think my suit is decent anymore I could wear it around the garden district but the people will have to wear it down the air So I don't think that my suit is decent anymore I could wear it around the garden district but the people who will have to wear it down the air Me peguei para um wastero Ok Eu estou descansado Aqui tem as coisas de trabalho Olha o somo de cura Eu precisava fazer umas curas ai né velho Eu tenho seus medos Obrigado Você não sabe o que isso significa para mim Para saber que alguns de nós lutaram Para saber que eu lutaram Você provavelmente é muito jovem para me lembrar Mas... Nós ficamos muito mais na época Em 42 anos, nós nos levou de volta para o mar Depois eles voltaram em 43 anos Não é o mesmo Eu acho que é um problema, mas... O que eu conheço? O que eu conheço? Claro... Claro, sim, desculpa Me desculpa lembranças dos anos E o que eles estão ficando? Bem... Como é que eles estão ficando? E aí que eles estão ficando? Olha só... Então, eles vão me dar um pouco... É... A ponta de escavação revelada, aqui no mapinha a gente pode ver alguma bandeira da carroça, bancada, nada, peraí vai Tá, então a gente pode passar do percebido aqui, não é o que eles falaram, a gente não pode mostrar que a gente tem algum dinheiro, algo do tipo, porque senão eles vão ficar puto Eu tenho os meus direitos Tem que ver qual que é Ares, eles crescem todo o distrito do jardim, não é? Eu acho que eu posso comer esses até que eu corri por um pub Uma rosa de Gilead Talvez eu possa fazer algum tipo de ointmento para colocar minhas mãos, senão eu nunca me sinto melhor Ok Então a gente pode criar o bálsamo de cura aqui agora Então, ele tá aqui Yeeeey Vou ter que usar o bálsamo de cura agora Eita, onde é que ele fica? Eu acho que a gente pode tipo Vou colocar aqui nas coisas, não pode? Ou é melhor a gente ir levando e depois eu jogo no chão, sei lá Ah, aqui ó Acho que essa aqui a gente pode jogar no chão Ah, porque ó Cebola podre Ah, isso aqui acho que dá para soltar Carne apodrecida Cebola podre Nossa O cara é muito Não Animal É muito Prezúma A 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 O Oh, a gente pode comprar algumas coisas aqui, só que aparentemente não da pra vender. Eu me esqueci sobre os revolveres. Se eu vou passar sem a minha alegria, eu vou ficar espancado. Eu melhoro como o inferno, quando eu me deixo. Oh dear. Uh! Isso é ruim, né? Um pão, e eu vou para a estaciona. Hum... Estou muito velho. Nossa, mano, o que está rolando aqui? Isso é onde nós pegamos eles, não é? Eles se casaram para a estaciona de policiais, tentaram cair o registro, para que os alemães não sabiam quais filhos para levar. Nós não queríamos que os alemães se fiquem, não é? Nós estávamos tão ansiosos, ou talvez tão cansados, então nós pegamos eles, para empurrar os outros. Eu perguntei se nós tínhamos que os alemães leviam os filhos por força, em vez de levar eles para a estaciona, cantando Lundon Bridge, se as coisas seriam diferentes agora. Hum... 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 Não é tão grande como era antes de ser. Claro que não havia um treinado desde que os germes saíram. Mas ainda, as trancas vão de aqui até o pão, e depois ao rio. E depois vão ao Brito. Eu não sei se Prue fez isso tão longe. Eu não sei se por que o Sr. Kite enviou ela para o distrito de jardim? Ela poderia apenas pôr a pão do pão da estacionada em Apple Hole. O que vamos fazer, se não há comida? Você se escuta. Eu tento não me enxergar. Ei, olhe seus bolsos, eu vou pôr em seus corpos. Nós chegamos para você, seu maldito! Vá comer uma bãe, seu maldito! Você está terminando por todo o v-meat. Ah, foi dar uma mijada. A mijada é mortal. Uma pá enferrujada. Mais uma pá enferrujada. Então, o rolo é o seguinte. A gente pode usar tipo... Uma pá enferrujada comum. Mas é bom guardar porque elas gastam essas armas. Como eu vou subir para as ruas? Um homem de casa é o seu castelo. E eu vou subir para a bãe! Você está aqui. Eu não estou aqui. Eu acho que ele tem água em sua mão. Oh, meu Deus! Ah, acho que eu posso ir embora. Oh! Oh, merda. Muita gente aqui, mano. A gente precisa diminuir a população aqui. Bom, ali eu comi a ração. Fiz o zoom. Primeiro eu só pausa agora. Oh, como eu comi o bagulho, a minha vida começa a subir. Ou não. Ah, tem que matar o subterrâneo. O jogo é muito bizarro, cara. Ah, isso é como eu subi. O meu querido e amado Sebastián. Oh, Ratinho. Ratinho, a gente está correndo. Ah, só tem um padrão aqui que a gente tem que colocar. Always do, be careful. Ao destrancar a porta lateral, sempre tenha muito cuidado. Ok. A, always do, be careful. Yeah! English nós sabe. Bitch. Vamos trancar aqui o negócio. Ih, rapaz. O que está rolando? Oh, trem a fita. Nossa, agora eu precisou. Preciso achar um negócio de cura, velho. Querida. Não há cuidado. Ele tem um pouco a afetição de se version銷. É verdadeiro? Não há mais um medo. Eu prometi que eu iria com ele. E você é muito velho para ir para a Alemanha, não é? Por favor, não! Ele não pode cuidar de si mesmo. Eu disse que eles queriam ir embora, mesmo se eu tinha 10 dias demais, mas nós não fazemos as regras, Sr. Hastings. Eu não deveria ter falado que eles fizeram meu bairro errado. Eu não sei o que eu fiz. Eu deveria ficar tranquilo e chegar no trem. Eu não sei. Oh, olha! É uma pequena linda! Onde está Bo Peep? Na sua curta maneira, eu bet. Essa pequena Muppet, você Muppet. Ah, mas podemos encontrar ele agora? Sim. Hum... É, eu não tenho muita coisa aqui. Vou morrer, mano. Não tenho... Eu não tenho... Tô colocando chumbo aqui mesmo. Tô colocando chumbo aqui mesmo. Eu tô quase morto. Hum... Eu vou morrer ali. O que é? Isso é Oli! 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 Chegou para mim, não é? Oli! Eu sou Arthur! Você não conseguiu. Você não conseguiu. Você não conseguiu. Você não conseguiu. Oli! Não! É Arthur! Oli! 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 É Arthur! Oli! Oli! É Arthur! Oli! Por que você não viu isso antes? Oh, meu Deus, Arty. Little Arty. Já, por f***s'sique. Watch your mouth, Larry. What was your mum think? I thought they took you away. No. They had my birthday wrong. What? Sorry. No, of course not. No, you've got it all wrong. That was Jack turned you in, and I what tried to save you. Right. I remember now. You came back. From the station. The only one. You don't think they hurt him, Percy? The Germans aren't animals, you know. They just wanted to make sure we stay quiet. And we did. Spot of tea? That's very kind of you. I'm not thirsty. That's right, Margaret. We have to run after water. I have to find him. Any idea where he might be after all these years? Not really. I know I have to get out of Wellington Wells. I thought I could take the train tracks to the bridge. Aye. The only way to the Britannia Bridge is the train station and the parade. And good luck getting into the parade. You could stay here. Remember when you and Sally used to stay with me? When the... But it's young Artie. Meg, you remember Artie, don't you? No room at the inn for young Artie? No. You're right. You're always right. Sorry. Margaret says it's best if I keep to myself. Oh. Sorry to bother. But... Margaret thinks we could help each other. Really? Brilliant. There's a warehouse. In the old German camp. We could burgle it. The Victory Memorial Camp? Where all those home army chaps run around practicing stabbing people with bayonets? What do you want me to do there? Run around yelling, here I am, shoot me, while you're going under the wire? There's a thing I need from their warehouse. If you help me, I'll get you out of Wellington Wells. I just need you to turn off the power in the camp. And this isn't going to get me killed? Don't be a great girl's blouse. I'll meet you at the bunker after dark. Don't worry about the sentries on the bridge. I'll make sure they get a good night's sleep. Trust me. I know what I'm doing. Shall I just show myself out then? Ollie? I don't actually know the way out, you know? Carne da Vitória. Será que isso aqui me ajuda alguma coisa? That's Margaret. From school. Margaret. What's her name? She was supposed to go on the train, but then she disappeared and no one would talk about it. Talvez eu consiga criar aqui. Embaixo de cura não rola. Bom, aqui nós temos furtivo, ladrão de corpos. Ela vai ajudar. Deixa eu fazer barulho. Cure mais... Ah, que custa... Você está mais saudável. Ah, eu comprei esse aqui. Ah, pelo menos eu me curei comprando a skill de cura. Não, skill de cora não, eu comprei mais vida né Cara, que loucura esse jogo, mano Deixa eu ver o que tem mais pra cá Para de ler esse jornal chato, né Eu queria pegar alguma coisa ali Pronto, saio da estação aqui Tentando se encontrar o escocês maluco, pra lá Aqui já é outro mapa? Já Porque o primeiro mapa foi esse aqui É um mapa meio grandinho, mano Aqui é um ponto de escavação Outro ponto de escavação aqui perto Ó, tem um ponto de escavação Meu Deus, eles me enganaram alguma pobre mulher Eu poderia ser um verdadeiro herói e rescatar-lhe Ou terá-lhe-me morto Mataram a... Outra menina aqui Eu acho que essa é a fonte que Sally e eu colocamos o peixe Nós fomos maluco nos dias Bom, estamos aqui Consegui um monte de coisa Nossa Mano, tem varias coisas aqui Minera gourmet Cincoção e sossroelhos Onde que é? A peça escoceira não é pra lá Bom galera, então esse foi o primeiro vídeo de We Happy Feel Espero que vocês tenham curtido, o jogo é bem maluco Vamos ver até onde essa história nos leva E eu vou ficando por aqui Um abração pra todo mundo E até a próxima aí no canal Falou seus malucos loucos Fui